Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus, a OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. A vida não para, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. A vida é tão rara. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Salve Forró da Lua Cheia! Esse ano Forró da Lua Cheia comemora 30 anos. Nós deveríamos estar aí no grande encontro, eu, Alceu e Geraldo. Saudações a todos, eu sou o DJ KLJ. Em nome do Racionais eu quero mandar os parabéns aí pra todo mundo do Forró da Lua Cheia. Salve Forró da Lua Cheia! Salve Forró da Lua Cheia! Matheus, da Francisco Elombra aqui. Querendo falar pra você, parabéns. Feliz aniversário de 30 anos. A gente estaria tocando nessa edição e a gente lembra muito bem da primeira vez que a gente tocou no Forró da Lua Cheia, que foi um show maravilhoso, que além de ter sido marcante, tão lindo que foi o show, também abriu muitas portas pra gente. Aí, nossa, que evento incrível, porque era um movimento cultural muito forte que hoje virou um festival nacional, né? Com uma diversidade cultural muito bem pensada, muito bem elaborada. Em breve estaremos juntos nesse festival que faz a integração de música com a natureza de uma maneira muito original. Dessa bela festa que celebra agora há 30 anos não é brincadeira. Um abraço a todos e parabéns aos organizadores. Muita mais ele vai acontecer e vai ser muito lindo. E eu estou muito feliz de participar. Parabéns, que venham mais 30 anos de muita música, muita magia. Eu que já estive aí várias vezes sozinha, com Dominguinhos, e sempre me diverti bastante. Então, parabéns pra vocês pelos 30 anos de evento de sucesso. Estamos juntos! De tudo, ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. da perIe. E o澤, uma ponte. A perIe. A perIe. A perIe. A perIe.